Fala galera, beleza? Eu sou o Alexandre da Uquirelê e hoje eu vou mostrar para você esse shampoo para wet suite da Ponchos. Ele é um tipo de sabão para roupas de borracha e serve para qualquer tipo de roupa de neoprene. Pode ser long john, short john, jaqueta, bota de neoprene, luva, entre outros. Ele vem num frasco de 300 ml e é muito fácil de usar. Primeiro você enche um balde com água, dissolve uma quantidade do produto, coloca a roupa de molho por umas duas horas. Depois é só enxaguar e deixar na sombra como você sempre fez. O shampoo remove bactérias, sal, cloro e outras impurezas da água do mar. E também tira aquele odor do suor e da urina. Ele faz com que a roupa de neoprene endure muito mais, evitando envelhecimento e oxidação. Ele não tem amaciante e mantém os elementos naturais do nylon e da borracha. Ele é produzido pela Ponchos, uma empresa nacional que fabrica outros produtos para surfistas e esportistas no geral. O preço dele é acessível e justifica o investimento por conta dos benefícios e também por saber que uma boa roupa de neoprene não é tão barato assim. É isso aí galera, o link com a informação completa deste produto está na descrição deste vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!